Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pop Road, meu canal sobre música e cultura pop. Eu sou Lava Mansour e hoje eu vou falar de uma cantora barra rapper que tá sim com sucesso, Dom Jaquete. Se você não conhece ela de nome, provavelmente você conhece a música dela, que é o Hit Say Soul, que tá assim, tocando em todos os lugares o tempo todo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal dela então. Dom Jaquete tem 24 anos, nasceu em Los Angeles e seu nome verdadeiro é Amalarapma Zadile Dillamine. Confesso que eu tô assim há 3 horas tentando falar esse nome, foi um pouco complicado. Tá, mas com o nome desse, de hoje veio Dom Jaquete então. Segundo a própria cantora, foi uma homenagem bem literal à duas coisas que ela amava quando ela criou esse nome. Dom Jaquete, que é uma expressão pra maconha em inglês, e Cat, que é gato e era o animal de estimação que ela tinha na época que ela criou isso. Olha, a vida dela é uma loucura desde que ela era pequena. Ela é filha de uma pintora americana, com cineasta sul-africano, qual segundo ela nunca conheceu. E ela fez várias coisas. Por exemplo, ela viveu em um templo chamado Ashram, que é um lugar voltado pra meditação, yoga, autoconhecimento, que vamos combinar que não tem nada a ver com o estilo dela de hoje em dia, né. Além disso, ela participou de alguns grupos de dança, e teve uma face meio skater girl, assim, meio violavinha, andava de skate o tempo todo, uhuuu, super... Então, ela mostra bem esse lado da nova geração. Ela é uma artista que tem esse perfil de ter feito várias coisas, e representa bastante essa geração de atualmente, assim, de que faz tudo um pouco. E esse meio que faz tudo continuou na carreira musical dela. Tanto que na adolescência, quando ela começou a compor as músicas e postar na internet, era ela que gravava, fazia as artes, subia no YouTube, no SoundCloud, ou seja, mais um ponto da nova geração, né. Ela é tipo essa jovem apresentadora aqui que grava, faz arte, edita, faz de tudo um pouco, né. A gente tá aqui, ó, versatilidade. E essa versatilidade, inclusive, é uma coisa que a Don Jaquette admira muito, e ela disse que quer ser lembrada por isso. Outro fato que mostra que Don Jaquette é uma representação dessa nova geração é que ela ficou famosa com um viral na internet em 2018. Uma música chamada Moo, sim, tipo um murido de vaca, e que é uma grande brisa, assim, e ela fala como se ela fosse uma vaca, tem aquele jeito bem irônico dela, bem de zoeira, e fez bastante sucesso. Tudo que alguns artistas como Chance the Rapper e Katy Perry compartilharam e divulgaram esse vídeo. Ela já tinha uma música que apareceu na primeira temporada da série Empire, mas o grande sucesso mesmo veio com a música Moo. Bem, depois que Moo viralizou, foi só sucesso. Ela ficou muito famosa no TikTok também, porque começaram a surgir vários desafios com algumas músicas dela, como Say Soul e Candy. Além disso, ela também cresceu muito no Instagram, onde ela começou a fazer algumas lives cantando, improvisando, assim, os raps na hora de qualquer tema. Ela podia tanto falar de um tema mais sério, quanto um tema muito louco que ela tinha acabado de inventar. Depois veio o primeiro álbum dela, Amala, que na versão deluxe tem alguns hits como Juice e a própria Moo, mas que, segundo a Dodja Cat, não é, assim, um grande trabalho dela. Segundo, ela estava muito chapada quando gravou esse álbum, então ela considera não algo muito requintado, não algo muito artístico. Mas, esse segundo álbum, Hot Pink, esse sim pode ser considerado um grande disco. Ele tem várias referências, desde música africana, o que, segundo ela, era pra abrir aspas, parecer que está em uma floresta tropical, fecha aspas, até banda de rock. Na música Bottom Beat, tem um sample da música What's My Age Again, do Blink 192. Ou seja, ela pegou um ritmo dessa música da banda de rock, transformou no estilo dela, fez essa música nova, Bottom Beat. Então, não vai perceber que esse álbum é uma grande mistura, até porque as músicas foram escritas em fases diferentes da vida da Dodja Cat, e ela mesmo disse que representa bastante a vida do jovem atualmente, porque conta com várias referências, ou seja, ela foi bombardeada por informação, pegou tudo e transformou numa nova coisa, conta bastante com uma opinião bem forte sobre a questão de sexualidade, de liberdade, mas ao mesmo tempo tem uma certa maturidade forçada, essa necessidade de se posicionar o tempo todo, e de ser adulto muito cedo. É, e a liberdade sexual é bem retratada mesmo, viu? A Dodja Cat é bem explícita, tanto que a primeira música do álbum já chama Cyber Sex, ou seja, trata justamente dessa questão do sexo através da internet, e o lançamento do álbum foi feito no Museu do Sexo em Nova York. Ou seja, mais um ponto pra Dodja Cat representar essa nova geração, não é mesmo? Hot Speak contenda com Stay Soul, o maior hit desse álbum até agora, que inclusive entrou no primeiro lugar da Billboard na versão remix com a Nicki Minaj. E foi um marco histórico, porque foram 109 músicas da Nicki Minaj que entraram no Top 100 da Billboard, mas foi a primeira vez que ela ficou no primeiro lugar. Ela quer uma referência para Dodja Cat, inclusive, tanto pelos clips quanto pela música, ficou muito feliz, e agradeceu muito a Dodja pelas redes sociais. Vamos falar sobre o estilo da Dodja Cat, que é uma grande mistura de referências também, desde as roupas coloridas, comuns no bairro de Arajuku, em Tóquio, no Japão, até aquela pegada em anos 90, 2000, um maluco no pedaço, assim, sabe? Meio street. Mas segundo ela, não é nada definido, depende muito do dia. Às vezes ela quer ser gótica, às vezes ela quer ser romântica, então, tudo vai depender da vibe. Agora vamos falar das influências artísticas da Dodja Cat. Ela já falou que ama filmes em geral e videogame, o que tiveram uma grande importância na vida dela e na construção enquanto artista. Além disso, ela se inspira em artistas como Drake, Pharrell, Amy Winehouse, Chelsea, Rihanna, Tupac, De Angelo e a já citada Nicki Minaj. Mas não são só esses artistas que inspiraram a Dodja Cat. Ela ainda cita outros três que vão aparecer aqui no meu quadro Se você gosta de Dodja Cat, vai gostar de... É impossível falar de Dodja Cat sem citar a Elie Cabadu, uma artista icônica que revolucionou o som entre a década de 80 e 90. Além de pegar algumas referências na estética musical da Elie Cabadu, a Dodja Cat também se inspirou bastante nos temas polêmicos que ela abordava. Desde a vida pessoal dela, falando sobre sexualidade, essas coisas, até questões sociais, como pobreza e violência. Então, pra conhecer a Elie Cabadu, nada melhor do que começar com o álbum Bad Wisp, que ganhou o Grammy de melhor álbum de R&B e foi um grande sucesso de críticas. Se você gosta de Dodja Cat, provavelmente vai gostar também de Jamiroquai, uma banda inglesa de jazz, jazz e funk que redata temas bem polêmicos com uma ironia, uma sátira, aquela coisa bem ácida mesmo, falando até de engenharia biogenética. Pra entrar no universo de Jamiroquai, uma ótima dica é o álbum Traveling Without Moving, que mostra bastante a pegada deles e tem um dos maiores hits da banda, que é Virtual Incendi. Outra banda que a Dodja Cat cita como referência, que provavelmente você vai gostar se curtir ela, é Earth, Wind & Fire, que pra muitos críticos, revolucionou o R&B. Essa banda surgiu no final da década de 60, nos Estados Unidos, e tinha estilo funk, não o funk que a gente conhece aqui, mas sim o funk original que veio de lá. Eles inovaram bastante ao colocar várias coisas no meio do show deles, como luzes, projeção, até show de mágica. Antes da ideia de show, era basicamente o artista se apresentando, e foram eles que trouxeram essa inovação de um show como um grande espetáculo. Duas músicas obrigatórias pra conhecer Earth, Wind & Fire são September e Let Dove, mas assim, não ouça a pena, assista o clipe também que vale a pena, e dá pra perceber bastante a influência na carreira do Jacket. Então é isso, tá chegando ao fim mais um vídeo do canal Pop Road, se inscrevam aqui, comentem, dêem like, me sigam nas redes sociais, arroba lá e lá no sul, e arroba canal Pop Road, e venham conversar comigo. Beijos e até a próxima! tchau, 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 Então, vamos lá.